Já se fiz e era fofo E não faz a fiesta Do que ainda não me esqueci Tudo bem que passou a pouco Vida é assim E tem porque ficar na estrada Vou seguir no meu caminho Já partimos de uma olhada Será que todo dia Vai ser feita Vai ser feita Será que todo dia Vai ser feita Já se fiz e foi tudo bem Eu quero que ir e se ativar E todo dia eu vou Pra perder de outra vida Sei feita se encontrou Tendo quando eu creio Agora não posso parar Os valores que é a sua vez Certamente vai virar Será que todo dia Vai ser feita Já se fiz e foi feita Será que todo dia Vai ser feita Jenga 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 Estou assumindo um parents Essas life eu não me lembro Com saudades de você Com os amigos que eu metade fiz De toda vida volta A minha história Eu sei que você tá Mas a fé que não me faz Otimista que é demais Que bom que todo dia Vai ser velha Sempre assim Que bom que todo dia Vai ser velha Sempre assim Sempre assim